Então, gente, sejam bem-vindos, seguindo o caminho aí, nosso rumo, né? Já quem me acompanha, quem não me acompanha, passa, acompanha a partir de agora. Chegando em Domingos Martins, passando o portal, né? Olha o que eu encontrei. Sempre eu passo aqui perto dessa loja, ó lá, é sempre a margem de uma estrada. E ficava curiosa de entrar pra ver, porque tem muita coisa bonita de fora, você fica, enche os olhos. Então, vou chegar aqui um pouquinho, a gente não vai ficar muitos minutos, mas eu quero mostrar pra vocês o que tem. Tem bastante coisa de decoração. Bem encantador mesmo, bastante coisa de decoração. Então, vamos entrar comigo? Seja bem-vindo, se você não é inscrito, se inscreva. Aqui na entrada, ó, a gente encontra... Gostei disso aqui. São aquele peso de porta. Legal, né? As coisas bem caprichadas. Mas tem um artesanato bem diferenciado aqui dentro, em madeira, móveis rústicos. Coisa pra organizar e decorar o seu jardim, a sua casa de campo, o seu sítio, sua chácara. O que você tiver aí. Um dia eu vou poder vir aqui e comprar decoração pra minha casa também. Não é o momento, tá, gente? Olha a cristaleira linda lá atrás, esses bancos elegantes. Olha que chique, aquele banco bonitão lá. Olha aqui que bonito isso aqui também, ó, com essas galinhas aqui. Eu achei tudo muito encantador. Então, espero que você goste aí, que te inspire. Quem faz artesanato, né? Às vezes não vai comprar, mas tira daqui uma ideia. Essas rodas ali, embaixo. Ali fora tem bastante dessa roda. E olha aqui. É um móbile, né? Um pêndulo. De passarinhos. Olha que chique essa cristaleira. Vamos entrando aqui, gente. Vamos entrando. Aqui tem aquelas casinhas de passarinho. Gostei, ó. Essa já tá com um pendurador aqui, ó. Só você chegar e achar um preguinho e pendurar. Tá vendo? Cesta de mesa. Truteira. Banquinhos. Uma mesa, um lavabo aqui. Uma pia de lavabo. Esse banco com... É aquela roda ali, ó. Que eu acho bonito. Parece roda de carro, né? De carroça antiga, né? Olha aí. Esses bancos com almofada, com encosto. Aqui, gente, tá meio difícil de eu passar. Eu vou conseguir fazer as imagens que eu puder pra vocês. Pra ter noção. Que aí, quem quiser vir conhecer e comprar e gostar, sabe o que é que tem. Porque ele tem muito material. E é difícil o espaço pra gente encontrar um espaço pra se locomover aqui entre um e outro. Até quando você vem buscar, ó. Essa aqui é uma lembrancinha. Dá pra colocar aqui, ó. Duas suculentinhas. É uma lembrança de Domingos Martins. Até pra você vir comprar, você tem que vir com tempo. E já sabendo mais ou menos o que você quer. Porque a variedade de produtos aqui é muito grande. Tem artesanato, tem móveis. Olha aqui essa parede. Essa decoração de parede, que bonito. Muita coisa de decoração de parede. Tem ali de colocar condimentos, ó. Prateleiras. Muita coisa legal mesmo. Tomando, gente. Valeu a pena eu dar essa paradinha pra mostrar aqui pra vocês, ó. Mais casinha ali, ó. De passarinho. Olha aqui, ó. Lembrança de Domingos Martins. Um banquinho da praça. Legal, né? Nossa visita não vai ser longa, não. É pra dar esse gostinho aí. Olha isso, gente. Que incrível. Isso é uma cabeceira de uma cama. Pensa aí um fazendão pra uma cabeceira desse naipe aqui. Desse estilo. Mas olha só. Lá na parede. Que legal. Eu não sei o nome que se dá aquele círculo ali que eu mostrei anteriormente. Mas é bem... Parece umas mandalas, né? Bem bonito. Aqui, ó. De colocar condimentos. De colocar panela na cozinha. Aquela cozinha rústica. Fica show de bola, né? As panelinhas ali, ó. Decorativas. Muito lindo, gente. Amei, amei. E vou deixar vocês por aqui. De água na boca. Até o nosso próximo encontro. Vamos seguir em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.